O divórcio do ano é protagonizado pela eBay e pela PayPal. A plataforma de leilões online parecia ter feito um casamento de sonho quando adquiriu o sistema de pagamento em 2002. As duas empresas pareciam feitas uma para a outra. Mas a verdade é que a PayPal tornou-se numa estrutura demasiado importante para a eBay que quer focar-se no crescimento individual. As pessoas vão perceber que a eBay é agora uma empresa de crescimento muito mais lento. É provável que os investidores se interessem mais na PayPal quando se tornar numa empresa cotada em bolsa do que na eBay. Depois da eBay ter anunciado a separação, em setembro do ano passado, o divórcio torna-se oficial esta sexta-feira. As duas empresas vão estar cotadas separadamente no Nasdaq já a partir desta segunda. A concorrência da Amazon e de muitas outras empresas de comércio eletrónico é cada vez mais forte. A eBay pensa assim compensar o enfraquecimento nas vendas.